A comunidade científica está perplexa discutindo um assunto muito controvertido. O prefeito do Rio César Maia sancionou ontem uma lei, depois disse que foi um engano. A matéria é, como eu disse, polêmica. Trata de restrições ao uso de animais em pesquisa de laboratório. A reportagem é de Sandra Passarim. Animais como ratos e coelhos são utilizados na pesquisa científica básica para o desenvolvimento de vacinas, remédios e para o estudo de doenças. E a própria medicina veterinária, claro, também se beneficia dos experimentos com animais. A comunidade científica não se opõe à regulamentação da prática do uso de animais. Inclusive, todas as principais instituições do Brasil têm comitês de ética que se ocupam desse assunto e estabelecem limites para o trabalho dos pesquisadores. A proibição desse tipo de experiência científica no Rio de Janeiro significaria um retrocesso no trabalho de instituições de ponta, como a Fiocruz e o Inca, o Instituto Nacional do Câncer. O vereador Cláudio Cavalcante é o autor do projeto que proíbe maus tratos a animais e condena as pesquisas que os utilizam. O uso de animais em pesquisas científicas não leva a nada. Na verdade, eles testam cinco anos para finalmente testarem o produto em você, ou em mim, ou nele. Aí ele vai ser testado. Aí ele vai ser testado no ser humano. Porque o ser humano, por pior que seja, é diferente de qualquer animal, de um sapo, de um gato, de um rato. Esse projeto do vereador recebeu três emendas, mas o prefeito do Rio, César Maia, sancionou o texto original. Diz a vereadora que colaborou para as mudanças do texto. Ele recebeu o texto errado da lei. Não foram incluídas as emendas que foram aprovadas aqui na Câmara. E que exatamente eram emendas para proteger a pesquisa com os animais, em laboratórios, institutos de pesquisa. O legislador foi muito claro ao aprovar as emendas, para que pudesse continuar as pesquisas de laboratório. O presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais da Fiocruz explica qual é o rumo das pesquisas nesse momento. Isso é um consenso mundial. Onde existem métodos alternativos, não se usa animal. Aonde não existe esse método alternativo, aonde os animais são necessários ainda, que os animais sejam manuseados, sejam experimentados, seguindo os preceitos éticos descritos internacionalmente, mantendo o bem-estar desses animais. Agora o assunto volta à estaca zero. O projeto vai novamente ao plenário da Câmara de Vereadores para ser votado. Depois retorna para a assinatura do...